Shhhhh! Bem-vindos a mais um episódio da ZombiTV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Serviço e o episódio hoje é para ajudar a promover o Dragon Ball Z Super Broly que vai estrear em Portugal. Mas primeiro... O que é isso? Olha Ricardo, olha a minha t-shirt. Estás a ver? Estás a ver? Estás a mostrar a t-shirt? Ah, agora estás a mostrar a t-shirt. Oh caralho! Estão a girar a minha t-shirt, não é? Olha Ricardo, este é especialmente só para ti. Porquê? Porque eu gostei, pá! Se eu não gostasse não fazia um vídeo só para ti. Estás a ver? Mas vou dizer aos meus fãs para seguirem... a seguir lá a fazer aquelas coisas no ZombiTV, ok? Sigam o canal ZombiTV do meu amigo Ricardo que é fantabolástico! Extraordinário! Um grande abraço para ti e para os teus fãs, está bem? E para os meus também. Tchau! Obrigado por esta interrupção magnífica João Loi. Muito obrigado pelas tuas palavras. Para quem ainda não percebeu, João Loi é a voz do Vegetta português. Ele além de dar a voz ao Vegetta é ator de televisão e teatro, encenador e fadista. Obrigado João por apoiares o canal e nos seguires. Nós também apoiamos o teu. Aliás, se vocês quiserem seguir o João Loi também o podem fazer no canal dele. E como vocês puderam perceber, nós estivemos nas gravações do filme do Dragon Ball Z Super Broly. E devo dizer que foi uma experiência fantástica. Foi bom rever os velhos atores e também conhecer os novos atores. Foi uma experiência muito, muito divertida e devo dizer que a dobragem está impecável. João Loi gemerou-se e de que maneira. E vocês não podem perder este filme. O filme vai estrear a 14 de Março. Vai haver a versão original e também a versão portuguesa. Vai haver estreias e tomei nota em Viseu, Vila Real, Setúbal, Leiria, Aveiro, no Algarve, Évora, Braga, Coimbra, Madeira. Obviamente que também vai estrear em Lisboa e no Porto. E também vamos ter a estreia aqui em Castelo Branco pelos cinemas Cinebox. Mais cidades e regiões estão a ser adicionadas a esta lista. Portanto, é provável que a vossa região ou a vossa cidade não apareça nesta lista, mas seja adicionada. Se vocês quiserem ganhar bilhetes, vocês podem ir ao site da Central Comics, que está a oferecer bilhetes. E podem ir também ao grupo de Facebook Dragon Ball de Portugal, que também estão a oferecer bilhetes duplos. Passem por lá e tentem ganhar um bilhete para a estreia deste filme maravilhoso. Devo dizer, eu já a vi, está impecável. Obrigado João Lói pelo teu apoio. Não se esqueçam de subscrever o nosso e o canal do João Lói. Não se esqueçam de deixar a vossa subscrição, o vossa apoio é muito, muito importante. Tenham um bom filme. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.